Música Olá, você acha que existe racismo no Brasil? Não. Sim, claro que existe. Sim, existe. A gente encontra diariamente, tanto no serviço como no dia a dia, na sociedade é racista. Só que tem que não ser tão velada e ser direta. Porque o racismo está submercado, quando a gente entra no mercado para comprar, a segurança anda atrás da gente, dentro de loja, dentro de comércio, numa entrevista de emprego. A população não julga pela capacidade da gente. Eu sou um técnico em eletricidade, eu chego nas empresas, sou julgado pela minha cor, não pela minha capacidade. O negro rico, ele passa a branquear um pouco. Ele já é tratado como branco. Agora, negro, pobre, aí sim, é o fim da picada. Ele não tem oportunidade nenhuma, ele vai ter que se desdobrar. O racismo existe. E eu sofro isso na pele, porque eu sou casada com um negro e tenho uma filha, né? E quando as pessoas veem a gente junto, as pessoas têm preconceito. O Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XVI até metade do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças. Hoje, segundo o IBGE, negros e pardos representam 53,6% da população brasileira. Mas se formos olhar os 10% mais pobres da sociedade, essa participação salta para 75%. A desigualdade de renda é apenas um exemplo dos efeitos do racismo que ainda persiste no país. No programa de hoje, nós vamos mostrar de que forma o racismo se manifesta em algumas ações que pretendem combater a desigualdade racial. Você vai conhecer as bonecas de pano negras, que ajudam a promover a diversidade no universo infantil. Nós vamos falar ainda sobre os índices de violência que são bem maiores entre a população negra. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível no Brasil. Mas vai além de ofensas e xingamentos caracterizados como injúrias raciais. A estrutura enraizada no país desde a abolição da escravatura se mantém pela falta de representatividade, pela construção de estereótipos preconceituosos, pela negação de direitos e pela desigualdade de oportunidades que aumentam o abismo entre negros e brancos. Para a gente, o racismo é todo dia. Ele é constante na vida da gente, no cotidiano da gente. Ele está presente da base ao topo da hierarquia social. Então, não importa o lugar onde esses negros estejam, eles vão continuar passando por experiências de racismo. E quanto mais escura for a cor da pele no Brasil, maior vão ser esses prejuízos causados. Esses prejuízos causados por práticas que levam em consideração a pele escura, a gente pode classificar de racismo. O Brasil é interessante porque é um país que todo mundo admite que tem racismo, mas que não tem racistas. Se você perguntar para qualquer um, não, no Brasil, eu não sou racista. E as instituições não têm racismo institucional, porque nós somos contra isso. Mas nada fazem para alterar. Faz muito tempo que se diz que nós não somos racistas no Brasil. Desde o final do século XIX, já se negava a existência de desigualdades entre negros e brancos. E já se reafirmava, já se afirmava que a única desigualdade entre nós seriam as desigualdades sociais, as desigualdades de classe. Mas quando a gente vai, por exemplo, para o imediato pós-abolição, e a gente percebe a maneira como os cativos, os libertos, se ingressaram na sociedade civil, a gente percebe que eles saíram da escravidão para entrar na pobreza. Na década de 70, um grupo de gaúchos negros, incomodados com o racismo intrínseco na nossa sociedade, começava um movimento que culminaria com a adoção do 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. O Grupo Almar se originou de um grupo de negros, Oliveira da Silveira, professor, Gilmar Nunes, servidor público, e Ilmo Silva, estudante de economia, e eu, estudante de direito. E eu descobri na Biblioteca Pública do Estado o livro Quilombo dos Palmares, do Edson Carneiro, e levei ao grupo. E ali nós destacamos a figura de zumbi e começamos, então, o trabalho de dizer não ao 13 de maio, porque eu havia descoberto também que a lei áurea assinada pela Precisa Isabel compunha-se de dois artigos. Artigo primeiro, fica abolida a escravidão no Brasil. Artigo segundo, revoga-se as disposições em contrário. Consequentemente, não tinha uma justificativa. O negro deixou de ser escravizado e passou a ser marginalizado. Não foi dada oportunidade de emprego, nada, nada, nada. Então, em função disso, o grupo Palmares começou a dizer não ao 13 de maio e sim ao 20 de novembro de zumbi. Nós conseguimos que essa notícia fosse divulgada lá duas, três linhas no Jornal do Brasil na época. E isso acabou pipocando e depois, na Bahia, no Movimento Negro Unificado, se solidificou, criando, então, o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Para nós, os brancos, é impossível entender o que é ser vítima de racismo. Só quem sente na pele o preconceito sabe o que é. São muitos episódios que são como gotas, por exemplo, supermercado, que o guarda, o segurança te nota, as lojas que tu tá ali olhando o desodorante rolou, uma coisa, e aí tu olha assim, o segurança tá te olhando. Tu não quer pensar que é racismo, mas tu fica um pouco constrangida, daí tu sai da loja e não leva nada, porque tu não ia levar nada, é horário de almoço, tu foi ali pra passar o tempo, né? Daí tu tá olhando vitrine e tu não vai levar nada, tu tá fazendo o que todo mundo pode fazer, que é entrar na loja e olhar. Eu tenho um filho adolescente, isso também me preocupa bastante, eu digo pra ele, se tu tá na rua, se a polícia te aborda, não reaja, não senhor, sim senhor, baixa a cabeça, né? Porque a gente tem medo de ser um menino pardo, que amanhã aparece morto e é confundido com... É confundido não, é rotulado de briga de gangues. Você está em determinados supermercados, em determinadas lojas, e você percebe que você tá sendo mais observado do que as outras pessoas, e que você tá caminhando entre as estantes e que tem alguma pessoa que tá te perseguindo. Eu já passei por isso, passei por isso na adolescência, e às vezes percebo que isso acontece ainda hoje, então isso continua acontecendo, e conheço muitas pessoas da minha idade, de idade mais avançada, que passam por essa experiência também. Eu fiz um concurso público, passei em todas as etapas, e aí tinha a última etapa que era um psicotécnico. Então, o psicotécnico era uma forma subjetiva de dizer que não queremos negros dentro desta classe. Eu não gosto de colocar situações pessoais, mas são inúmeros casos. Eu tive um amigo que foi escrivão na instituição do trabalho, e então conhecia tudo, e todas as vezes que ele fazia o concurso, ele era reprovado. Justamente com esse lado subjetivo. Será que não tinha conhecimento? Será que não tinha vocação? Então, isso é forte, isso é eloquente, bate em nós todos os dias. Ele é tão cruel, tão invisível, e tem uma abstração tão grande que tu não consegue perceber. O que a gente percebe são os efeitos do racismo. O racismo é uma ideologia. O racismo, por exemplo, ele não mata. O que mata são os efeitos do racismo, que é a pobreza e a miséria, no qual os negros durante séculos foram conduzidos. Então, como enfrentar o racismo? Enfrentar os seus efeitos, que é a desigualdade racial, que é o preconceito, que é a discriminação racial. Se o racismo já é cruel com os adultos, pior ainda quando atinge as crianças. Nós comentávamos há pouco tempo de uma amiga que foi brincar na casa de criança, foi brincar com outras crianças do condomínio dela. O avô da menina chegou e disse o que essa negrinha está fazendo aqui? Em cima da cama. Se tu quer brincar, é no chão. E ela não entendeu por que as outras crianças brincavam na cama e ela brincava no chão. Ela não podia subir na cama. Então, são essas coisas que a gente tenta dizer, bom, talvez ela estivesse suja, talvez ela não estivesse com uma roupa adequada, talvez ela qualquer coisa. Porque como é que tu vai dizer para o teu filho, não, tu não subiu na cama porque tu é preto? Como que tu vai explicar isso para uma criança? Que é só por isso que ela não pode sentar na cama. O racismo vem sendo sempre reeditado, sempre negando a sua própria condição de existência e se reinventando. Mas ele tem sempre uma finalidade, que é preservar os privilégios da população branca no Brasil. Eu apresentei transmissões de carnaval em TV e eu era o único. A equipe toda era branca. E eu tinha que, muitas vezes, destacar as situações da nossa comunidade. E eu assisti uma certa oportunidade a diretora dizendo focalizem gente bonita durante a transmissão do carnaval. Ou seja, o que eles queriam dizer? Focalizem os brancos e não os negros que ali estavam. E se formos verificar hoje, por exemplo, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, só vai encontrar negros na bateria das escolas de samba. Nas alas, que são todas de turistas e tal, existem brancos. A gente vive o período pós-abolição porque o processo de inserção da população negra ainda é um processo vigente. Ou seja, nós ainda temos os desafios que a escravidão nos lançou lá no século XIX, que é justamente como que nós vamos assimilar toda essa população negra da mesma maneira como a população branca foi assimilada. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Há uma explicação que se repete de sempre estar explicando a desigualdade racial pela desigualdade social. E o que ocorre é exatamente o inverso. O que explica a desigualdade social é a desigualdade racial. Ela que é um motor que faz com que todas que haja nas áreas mais degradadas, negros. Determinante para mudar a estrutura social existente no Brasil, a lei de cotas que reserva vagas nas universidades federais é de 2012. A presença de negros no ensino superior já aumentou. Mas apenas 12,8% dessa população consegue ingressar na universidade. Na URGS, o Programa de Ação Afirmativa iniciou em 2008. Das 1.500 vagas disponíveis na instituição, 75% estão ocupadas. Em 41 cursos, todas estão preenchidas, especialmente nos mais concorridos, como Medicina e Direito. As cotas, enquanto um ativo econômico, e eu traduzo isso como uma política de redistribuição de renda para o andar de baixo que nunca era feito, e que vai produzir repercussão a médio e longo prazo na modificação da divisão racial do trabalho. É uma forma de afirmação positiva, ou seja, de diminuir a desigualdade social entre os negros e os brancos, o lado do poder econômico. Ou seja, para que se possa efetivar durante um certo tempo a política de cotas, não vem para durar a vida toda. As pessoas podem ingressar na universidade pelas cotas, mas não saem pelas cotas. As cotas, as ações afirmativas nas universidades e no serviço público, que elas permitem que esses negros, que são prejudicados por conta da cor da pele, possam ingressar na universidade para obter ensino e para obter assimilação, inserção social. Então, esse tipo de política pública, de ação afirmativa, ela combate a desigualdade racial. Para combater o racismo, propriamente dito, nós temos que levar em consideração como que nós vamos fazer para que as pessoas deixem de levar em consideração a cor da pele quando se relacionam com outras pessoas. Por exemplo, nós podemos fazer isso por meio da educação, levando de consideração de forma séria o ensino da educação das relações étnico-raciais nas escolas. O racismo é tão cruel que naturaliza o lugar do negro pela impotência e vulnerabilidade que as famílias negras têm de desconstruir essa lógica. Inclusive, tem alguns relatos de famílias negras que são contra a política de cotas porque admite que é o atestado de que o negro é inferior e que não gostariam de que os seus filhos entrassem pela porta dos fundos. É mais macilado o que o racismo fez de conter os negros na própria iniciativa de reação diante de uma situação de desigualdade que é explicada pela cor e não pela classe. Hoje, na universidade, de 30 alunos numa sala, nós somos duas negras. Então, eu tenho acostumado, na primeira semana do semestre, quando a gente faz aquela apresentação, eu sou fulana, estou em tal semestre, eu fico em pé, me apresento e pergunto para os colegas se eles sabem por que não tem mais negros na universidade. Tipo, é só para desorganizar mesmo, para que as pessoas consigam pensar. Como pode de 30 alunos só dois serem negros? Onde estão os outros negros, né? Na minha turma, em 1976, na URGS, nós éramos dois negros que iniciamos o curso. O meu colega negro abandonou o curso por questões de dificuldade de poder compor a renda econômica, a dificuldade da família e eu persisti com o apoio dos meus pais. Tem outro instrumento que o governo fez também que é a cota no serviço público. Toda administração pública direta e indireta e empresas públicas tem a obrigatoriedade de destinar 20% total de vagas em concurso para autodeclarados pretos e parvos. Para ter uma ideia do efeito disso, aqui na URGS, em 2016, houve um concurso público para vários cargos e também já entrou em vigência a obrigatoriedade de condição de comissões de verificação da veracidade da autodeclaração racial. Até o mês de outubro, já ingressaram, por conta da lei de cotas, 43 servidores autodeclarados pretos e parques. Eu estou no Conselho Estadual de Cultura, já estou na minha terceira legislatura como conselheiro de cultura e sempre fui praticamente o único. E agora, recentemente, eu deixei a presidência do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul e fui o único negro a chegar à presidência do Conselho Estadual de Cultura que vai completar em 2018 50 anos. E se for examinar a magistratura rio-grandense, formos examinar a promotoria, o Ministério Público, que também é uma minoria de negros. Mas quando a gente vai para uma região bastante periférica de Porto Alegre, como por exemplo a Restinga e outros bairros pobres de Porto Alegre, a gente consegue perceber que a população negra é bastante elevada e que ela é a população mais expressiva. Então, por exemplo, agora nós temos nas universidades, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos a política de cotas, as pessoas negras dessas regiões, elas estão ingressando no ensino superior e estão passando pelos processos de assimilação social. Mas é importante que se diga que o fato dessas pessoas passarem por processo de inserção social não evita que elas parem de passar por experiência de racismo. Essa população negra que sai da periferia e que ingressa no ensino superior continua lidando com o racismo porque continua circulando majoritariamente entre ambientes como a população branca. Tu, tendo uma família escolarizada, tu consegue formar o que eu chamo de capital escolar geracional, que passa a ser um insumo de maior valor para que os jovens negros ultrapassem aquela linha divisionária de que ao negro não é autorizado ultrapassar. Há uma linha divisionária com a vista da visão racial do trabalho que o negro é impedido de ultrapassar pela existência do racismo. Então, inclusão escolar é investimento caro que as famílias pobres não têm como realizar. E é o Estado brasileiro que tem que substituir a vulnerabilidade econômica das famílias negras e, no caso, das cotas sociais das famílias brancas pobres para que eles tenham igualdade de oportunidade em avançar na sua liberdade do ponto de vista educacional e que tenha a ver com a possibilidade de bons empregos e boa renda. O próprio Edilson é um exemplo de quem ultrapassou a barreira social por meio da educação. Eu sou negro de classe média, sou um gestor público e eu entrei através de concurso público, tenho uma consciência étnica alta que me protegi do branqueamento, que também é outro desafio que tem, que está em uma estrutura pública e acadêmica e de prestígio, com algum cargo que te coloque em uma situação de privilégio em relação aos demais negros. Se tu não te cuidar, tu está capitulado ao mundo branco. Os pais das crianças negras, sobretudo, por exemplo, podem comprar bonecas negras ou bonecos negros para os seus filhos e filhas de modo que eles se sintam representados, que eles se enxerguem nas diferentes instâncias de representação social. Quando a gente olha para a televisão no Brasil, a gente não enxerga pessoas negras em comercial de xampu, em comercial de venda de sabonete, comercial de margarina. Esses espaços também têm que ser repensados pelas pessoas que produzem esse tipo de representação. E a escola tem que levar a sério a educação das relações étnico-raciais. Isso não pode ficar apenas na lei. Isso tem que ser efetivamente feito. As universidades também têm que ser responsabilizadas porque têm que formar professores capazes de abordar essas temáticas na sala de aula. Tu vai na Livreria Cultura hoje, tu não encontra um livro para a criança manusear entre os centenas de livros que tem ali naquela parte dos livros infantis que a criança senta no chão e manuseia com personagens negros. Tu vai numa loja de brinquedos, lojas americanas, que é média, ou essa Super Legal Presentes, que é uma loja média alta, ou até no lojão Oba-Oba, e não tem bonecas negras na mesma proporção que tem bonecas brancas. Então existe alguma coisa acontecendo aí? Cansada de não encontrar bonecas negras disponíveis para venda, a Liliane decidiu colocar mãos à obra. Surgiu da minha vontade de preencher essa lacuna, esse espaço que tem da criança negra não se ver no seu brinquedo, ela não se representa, ela não se vê bonita, porque o que é bonito é a Barbie, e a Barbie é loira, né? O que é bonito é esses bebês grandes que ostentam, que são brancos, né? Então boneca negra hoje tem muito pouco. E eu tenho 11 sobrinhos, e eu quero que eles se vejam pertencentes nessa sociedade que eles vivem, né? Que eles se sintam representados. Quando eu faço um Batman negro, eu estou dizendo para ele que o Batman pode ser de qualquer cor. O trabalho feito com carinho, com a ajuda de mais duas pessoas, entre elas a irmã, não está livre das críticas nas redes sociais. Uma das críticas que eu tenho em relação ao meu trabalho, eu tenho bastante críticas, né? Facebook, nas páginas que elas aparecem, as pessoas batem bastante, é que eu deixo a criança escolher, a criança brinca com o brinquedo que ela quiser. Sim, brinca, mas que ela possa escolher. Eu tenho essa preta e eu tenho essa branca. Qual tu quer? Mas a gente não oferece para as crianças essa escolha. E eu sempre também começo quando eu vou falar delas em público, é quantos de vocês já presentearam crianças com bonecas? Aí as pessoas se manifestam. E quantas eram negras? Aí as pessoas recolhem a mão. Quer dizer, numa plateia as pessoas não presenteiam com bonecas negras? Por quê? Porque não encontram, porque não gostam, porque são feias. Por que a gente não dá de presente bonecas negras? Além das crianças negras que ganham de presente as bonecas, algumas mães brancas compram para ensinar desde cedo aos filhos a diversidade existente na sociedade. E eu digo que só se combate o racismo e a discriminação racial na infância. Muito difícil tu pegar uma pessoa de 40 anos e ensinar questões raciais para ela, porque ela já tem isso introjetado dentro dela. Do bom, do feio, do bonito, porque ela aprendeu isso na infância. Para as crianças negras trazem autoestima, para as crianças brancas trazem essas questões de respeito, de respeito ao que é diferente. A dedicação da Liliane é retribuída pelas histórias de identificação que as bonecas proporcionam. Um menino autista que está numa escola regular, que escolheu um personagem do Kiko do Chaves e se a gente vai avaliar o Kiko, o Kiko é um menino com bastante dificuldade, os outros batem no Kiko, o Kiko chora, e esse menino autista escolheu um Kiko. Uma menina cadeirante, 21 anos, também, eu não sei bem qual é a deficiência dela, uma deficiência intelectual, ela escolheu uma sereia, porque como ela é cadeirante, a sereia não usa as pernas de forma como nós, essa menina escolhe uma sereia. Esse é o teu boneco assim de estimação? É, só a Paquita não tem outra, esses dias também teve uma pessoa que queria comprar e depois tu faz outra, daí eu falei, não, não está vendo. E qual é a história da Paquita? Então, quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, eu chegava da escola cedo e queria ser Paquita, então eu ensaiava todos os dias no pátio de casa para ser Paquita, eu e a minha irmã Frances, e a minha prima Tatiana também, nós morávamos no mesmo pátio. E aí não aconteceu, o tempo passou, a gente foi fazer outras coisas, até muito mais úteis do que ser Paquita. E depois a gente se deu conta, que as Paquitas, hoje eu me dou conta que seria um sonho impossível, porque as Paquitas, nunca vi uma negra usando essa roupa, de Paquita, não houve Paquitas. Agora tem. É, agora tem, eu fiz. Eu também digo, eu cansei de não ver bonecas negras, então eu fui fazer, porque as pessoas reclamam muito, mas não arregaçam as mangas e vão fazer. Bom, não tem, não tem, então eu faço. Ao mesmo tempo que ferem a gente, elas também fazem com que a gente lute, com que a gente resista e com que a gente crie estratégias. Esses dias também eu fui questionada por que que uma mulher negra produz bonecos negros, por que que eu não estou fazendo outra coisa, tipo, vendendo, sei lá, bijuterias, cosméticos. E eu digo, porque eu quero reafirmar sempre a minha história, né, e se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para contribuir com a minha, com a minha história, com a minha família, com os meus irmãos, 350 anos de módulos de profissão escraviça estruturou solidamente isso, né, e tu com políticas tópicas, circunstanciais e descontínuas, tu não enfrenta isso, né, tu teria que ter uma velocidade maior, uma abrangência maior e uma, e uma, e uma, e uma definição estratégica do que é importante. Nós temos que lutar pela continuidade das políticas públicas, cuidar para que elas não sofram retrocessos nesse momento, porque elas já estão sendo implementadas. Então, nós temos a política de cotas que permitem que os negros ingressem na universidade e tenham uma escolaridade melhor e, portanto, um processo de inserção melhor. Nós temos as políticas, as leis que definem que a educação das relações étnico-raciais tem que ser ensinada nas escolas e, com isso, a gente consegue combater o estigma racial. Então, nós temos medidas que já estão sendo implementadas. Acho que falta a última medida é a população branca no Brasil se dar por conta de que teve privilégios, porque tem a pele clara. Depois do intervalo, a gente fala de uma constatação preocupante. Os índices de violência são maiores quando se fala da população negra. é hora de a gente conversar agora com o Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório Racial do Futebol, para a gente entender um pouquinho mais sobre como é que essas questões relacionadas ao racismo no futebol têm sido mapeadas, localizadas e analisadas pelas pessoas que têm interesse em trazer à luz a essas questões que há muito tempo, né, Marcelo, tem sido alvo, tem provocado aí muita angústia, né, especialmente na população negra. Obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço o convite, obrigado. E essa questão a gente sempre discute, né, então a gente sempre discute a questão do racismo na sociedade e no futebol. E aí a gente sempre discute, ele é um reflexo da sociedade ou ele no futebol se manifesta em maior quantidade. E qual é a resposta? É mais intenso no futebol ou é o normal do racismo que a gente já está acostumado a ver aí no dia a dia? Eu acho que ele é um reflexo da sociedade com um pouquinho de ênfase na questão que o futebol sempre foi permitido tudo, num estádio de futebol sempre foi permitido tudo. E com os ânimos acirrados aí das disputas do futebol, parece que o racismo naquele espaço é um pouco mais agressivo. Parece que é isso e parece que ele é permitido. Ele é autorizado. Ele é autorizado. Pois é, Marcelo, qual é a origem então do Observatório? Como é que tu idealizou essa iniciativa e com que objetivo? O Observatório nasce em 2014 a partir dos casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e Aroca que foram em sequência ali por setembro de 2014. Foram um dos casos mais significativos, né? Isso, foi... De maior repercussão nacional. É, e foi uma sequência muito grande de casos um perto do outro. Então, a minha inquietação quanto à questão racial ela me fez pesquisar na internet aonde existia um lugar onde eu conseguisse ter os dados de casos de racismo e o que acontecia com os casos de racismo. Aí, não encontrando essa informação eu resolvi criar o Observatório da Discriminação Racial no futebol. Meu nome é Milena Oliveira Alves, eu sou psicóloga de formação, atuo na área de comunicação social digital, mais precisamente, e sou uma das idealizadoras do projeto Cadê Nossa Boneca? Que é uma campanha basicamente online de promoção à consciência para uma maior diversidade na indústria de brinquedos. Nós pensamos, eu e Ana, minha sócia, minha parceira, pensamos nesse projeto muito inspirado em nossos filhos, na minha filha, Janaína, de 11 anos hoje, e no filho dela, Lucas, os dois negros, enfrentando a dificuldade mesmo de achar bonecos que pudessem representar ou criar essa identificação com a criança negra. Essa ideia nasceu em 2013, mas começou a ser, de fato, colocada em prática no ar, essa campanha em 2016. é uma campanha que ela avisa mobilizar através de conteúdos de vídeo as pessoas para que elas procurem entender na sua história qual a sua contribuição para esse processo, como elas podem ajudar nessa mobilização da indústria, principalmente, que no Brasil é tão lenta no sentido da modificação mesmo do quadro. Nesses registros das súmulas, como é que são feitos os registros dos casos de racismo dentro de campo? Essa questão da súmula é uma inquietação que o observatório vem batendo muito com o pessoal do STJD, que é quem... O Superior Tribunal de Justiça do Esportivo. Isso, que é quem julga os casos, porque cabe uma orientação aos árbitros quanto aos casos de racismo, porque nem todos os casos de racismo são colocados em súmulas. E muitas vezes os casos com maior repercussão são colocados em súmulas após o jogo ou após o árbitro perceber a inquietação que aquele ato causou ou a repercussão fora do campo e aí ele tem um prazo maior do que para preencher a súmula e ele vai lá e adiciona essa questão racial. Então, é preciso que a CBF e os tribunais regionais e o STJD orientem os árbitros a ouvir os atletas que quiserem denunciar algum incidente racial dentro do campo de jogo. Bom, e essas denúncias acontecem como? Ou esse registro em súmula? No caso, o jogador ou o atleta ou o membro do corpo técnico ali dos clubes se dirige ao árbitro e solicita essa inclusão? Como é que é feita essa denúncia em campo? Bom, isso hoje não existe uma regra. O atleta incomodado ele se dirige ao árbitro e pede para ele colocar, ele denuncia o outro atleta que ofendeu ele, assim como ele denuncia que existe na torcida alguém ou algumas pessoas xingando ele mas sempre vai depender da interpretação do árbitro vai sempre depender dele da vontade dele ele pode colocar mesmo que o atleta diga ah, eu sofri racismo ele pode dizer eu não vi e não vou colocar em súmula ou ele pode colocar em súmula e dizer eu não vi mas o atleta ouve o relato então dos diversos casos que nós monitoramos não existe uma regra é colocado conforme o humor vamos dizer assim dos árbitros de futebol bom, e uma vez feito o registro em súmula o que acontece? quais são os encaminhamentos? uma vez feito o registro em súmula o tribunal tribunal de justiça esportiva dos estados ele julga os casos conforme foi relatado em súmula ou foi denunciado por imagem mas a súmula é o principal documento para ser julgado o ocorrido então a ocorrência registrada em súmula automaticamente se transforma em processo automaticamente na justiça esportiva ele se transforma em processo e que tipo de penalidade os clubes os jogadores ou até os torcedores têm sofrido a partir desses registros dessas denúncias? o artigo 243G que é o que trata da questão racial do código brasileiro de justiça esportiva ele é o único que pune também torcedor então no caso de racismo pode ser punido do clube o atleta ou o torcedor identificado que cometeu o racismo as multas elas variam as punições elas variam pode ser multa com valor financeiro pode se fechar um determinado espaço do estádio pode se proibir o jogo naquele estádio por um ou dois jogos vai depender também do julgamento ou pode ocorrer perda de pontos ou pode ocorrer mais de uma punição surgiu a ideia de fazermos uma pesquisa online onde nós buscamos todos os integrantes da associação da BRINQ que é a associação que rege os produtores de brinquedos no Brasil e desses produtores nós chegamos a uma conclusão de que apenas 9% das bonecas produzidas no Brasil para o mercado consumidor brasileiro elas têm traços negros elas são negras e não contentes com isso nós analisamos três lojas das três lojas online animais mais relevantes no mercado brasileiro que vendem brinquedos e percebemos que o quadro é ainda pior de todas as bonecas disponíveis para venda apenas 3% delas tem características negras são negras na Espanha desde 2006 existe uma lei específica que trata da discriminação da violência do racismo da homofobia enfim dessas agressões todas em estádios de futebol em competições esportivas a gente tem um cenário mundial em que o Brasil se coloca como melhor ou pior que outros países digamos que por exemplo na Espanha como você citou existe essa lei desde 2006 na Inglaterra hoje a Inglaterra está trabalhando muito essas questões de preconceito e discriminação com atletas torcedores estádios hoje ela monitora até o que o atleta posta em sua rede social então por exemplo a gente percebe esse avanço na Espanha percebe esse avanço na Inglaterra percebe um avanço na Europa como um todo onde a UEFA vem fazendo um trabalho significativo no combate à discriminação e ao preconceito mas no Brasil por exemplo entrou em vigor o artigo 243G que prevê punição ao caso de racismo em 2009 o estudo que eu fiz é não existiu não existiu um momento porque ele foi colocado no código ele foi colocado no código em 2009 mas o primeiro caso de clube julgado e punido a gente vai ter em 2014 conforme o artigo é um lapso temporal muito grande um lapso temporal muito grande então por exemplo não existiu um movimento não existiu um trabalho de conscientização para a questão racial no Brasil hoje a CBF tem uma campanha que é o Somos Iguais que é a única campanha que tem hoje no Brasil é a campanha Somos Iguais da CBF mas ela não discute a questão racial ela apenas coloca nos estádios de futebol uma placa dizendo Somos Iguais e aí é o que eu digo se tu não discute ou que tu não traz o significado daquela mensagem ela fica muito vaga não adianta dizer que somos iguais é preciso fazer a diferença é preciso fazer a diferença e principalmente nós não somos iguais nós somos um povo com diversas qualidades diferentes que nos faz esse país esse Brasil com diversas etnias e diversos povos tão admirados lá fora A ausência de bonecas pretas no mercado ela traz essa impossibilidade de crianças tanto brancas quanto negras se perceberem como iguais ou se identificarem com aquela boneca que traz traços negros da raça negra e também isso denota o quanto a nossa cultura ainda não valoriza o negro como objeto de desejo nem como objeto da beleza do cuidado Onde é que acontece mais racismo dentro da estrutura do futebol? É em campo? É na torcida? É no corpo técnico? E até mesmo na escolha dos jogadores dos dirigentes dos clubes Onde é que está presente a maior quantidade de ocorrências ou de registros que a gente consegue observar? Eu digo que hoje a maior ocorrência é nos estágios de futebol seguido dos durante as competições durante os jogos seguido das manifestações na internet mas isso é apenas a ponta do iceberg isso apenas nos traz para a gente conseguir discutir o racismo no futebol porque num segundo momento se nós formos analisar os clubes de futebol por ser o Brasil o país onde o futebol é o primeiro esporte a gente vai ter um pequeno problema a gente não tem a presença de técnicos negros a gente não tem a presença de dirigentes de conselheiros de presidentes negros opa então a gente também tem essa questão racial para ser discutida fora das quatro linhas no ano passado a gente registrou 25 casos de racismo ou denúncias de racismo no futebol brasileiro cabe sempre salientar que são 25 denúncias divulgado pela mídia então o observatório pega os casos que a mídia divulga e transforma ele em dados a gente recebe em nossas redes sociais diversas outras denúncias mas como a gente não pode atestar a veracidade daqueles casos nós preferimos sempre trabalhar com os casos que a mídia divulga se a mídia divulga 25 a gente tem uma ideia que ele deve ocorrer o dobro pelo menos o dobro mas como a gente não pode transformar essa denúncia que a gente recebe em mais uma denúncia para o observatório trabalhar a gente prefere sempre trabalhar com os números da mídia quais são os tipos mais frequentes desse tipo de agressão o tipo mais frequente é a torcida gritando macaco para um jogador esse é o caso essa é a maioria dos casos são os torcedores gritando para os atletas tem um histórico dessa expressão para contar para a gente para quem está em casa que não ou que não acompanha o esporte ou que não sabe a origem dessa expressão dentro de campo que começa a ser usado como um xingamento é por exemplo no mundo inteiro existe um trabalho que começa com a UEFA e hoje a FIFA começa a trabalhar aqui ele quer essa proibição da palavra macaco porque a palavra macaco dirigida ao negro sempre foi para ofender então nos estágios de futebol a palavra quando se diz para um atleta negro macaco a gente quer diminuir esse atleta a gente quer ofender esse atleta a gente que eu digo quem está gritando o autor da agressão ao fazer uma busca para uma mobilização a provocação de uma mobilização das pessoas em geral mais direcionada para a indústria nós tivemos um retorno muito interessante de produtoras artesanais no Brasil inteiro e percebemos que pessoas como nós viviam essa angústia de não achar diversidade nas prateleiras e tiveram ações afirmativas e objetivas de começar suas próprias produções caseiras artesanais então não era planejado mas hoje nós já temos cerca de 160 artesãs associadas a nossa página que são intituladas bonequeiras de bonecas pretas a nossa ideia é continuar com o projeto dando força e voz e visibilidade a essas bonequeiras ao mesmo tempo continuar construindo e promovendo e dando visibilidade a conteúdos de conscientização para que pessoas em todos os lugares se sintam fortalecidas nas suas angústias que podem ser hoje individuais mas que ao encontrar com outras similares podem se tornar mais fortes e mais mobilizadoras e juntos acreditamos que podemos dar mais força a esse chamado para essa mudança de mercado que na verdade ela só é o primeiro passo para uma mudança muito mais profunda e significativa que é uma mudança na diversidade e na possibilidade de crianças de todo o Brasil se sentirem mais incluídas mais representadas mais belas mais desejadas mais importantes então qual é a perspectiva que a gente tem Marcelo para os próximos anos enfim para daqui para frente como é que as coisas podem mudar as coisas podem mudar a partir do momento que as autoridades que punem ou que monitoram o futebol brasileiro começarem a pensar numa grande campanha uma campanha de conscientização paralelo com a questão de punição eu sempre digo que a maioria dos clubes e federações no Brasil elas fazem ações ações pontuais então no dia da consciência negra a gente vai lá os atletas entram com uma faixa uma camiseta no dia internacional da luta de combate a discriminação também é feita alguma ação mas são ações pontuais a gente precisa fazer uma campanha e uma campanha é o campeonato brasileiro inicia em maio e termina em dezembro durante todo o campeonato a gente tem que ter uma campanha os estaduais durante todos os estaduais não basta ações pontuais que eu não consigo passar para a sociedade uma mensagem uma vez só a sociedade a gente precisa bater a gente precisa bater todo mundo já sabe que o racismo é crime dentro do futebol ou fora do futebol mas o racismo continua acontecendo porque as punições são sempre brandas dentro do futebol e fora do futebol então a gente precisa quando há quando há então a gente precisa que as punições sejam mais fortes e que haja esse trabalho de conscientização de a gente discutir as crianças pequenas elas não não acreditam que uma criança nasça racista então a criança em algum momento alguém disse xinga ele de macaco porque ele vai ficar ofendido ou porque entendeu tu vai conseguir mexer com ele então ele foi ensinado aquilo então é preciso um trabalho de conscientização dos clubes nessa questão racial bom eu vou lançar aqui então uma campanha por mais representatividade para as pessoas negras no esporte mas uma maior presença dos negros nas direções dos clubes nos corpos técnicos nos espaços de decisão do esporte é muito importante que as pessoas possam saber que esses espaços tem sido dominados por pessoas brancas enquanto as pessoas negras fazem o show que é dentro do campo mesmo obrigado viu Marcelo por as suas informações parabéns pelo observatório um bom trabalho para a gente conseguir pelo menos observar e enxergar esse racismo que está ali nos nossos olhos e ao mesmo tempo tão escondido de nós é e eu sempre digo que o futebol consegue que toda a sociedade pare para analisar um caso de racismo os casos de racismo acontecem na sociedade diariamente mas um caso dentro do futebol com um atleta famoso ele chama muita atenção e a gente discute muito essa questão bom nesse momento que a gente fala de racismo então vamos também observar no nosso dia a dia porque ele está lá é só olhar que a gente vai ver que o racismo existe e está arraigado com a nossa cultura com o nosso modo de ver a vida e de levar a vida o que você acha que sofre mais violência os brancos ou os negros os negros com certeza os negros porque os negros são excluídos no mercado de trabalho nas oportunidades sociais que possam surgir na educação na cultura nas artes provavelmente os negros com a violência moral a violência física talvez também por conta da polícia ser muito racista até hoje não só no Brasil como no mundo desde a escravidão a gente já está passando por um momento onde o negro infelizmente ele já acaba caindo num meio mais complicado então ele acaba sendo mais atingido mas às vezes o branco também é vítima acho que não é nem uma questão tanto racial de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil 71 são negras é o que aponta o Atlas da Violência 2017 elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que analisa dados de 2005 a 2015 segundo o documento os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças já descontadas a influência de outras variáveis como o bairro onde residem já a mortalidade de mulheres negras cresceu 22% enquanto houve uma redução de 7,4% das mortes de mulheres não negras vitória marques é uma dessas mulheres cuja força o rapper paulista emicida compara com Deus mulher negra e pobre vitória decidiu não se tornar mais um número na estatística da violência contra as mulheres negras em conjunto com amigas e vizinhas fundou a associação mulheres unidas pela esperança aqui no morro da polícia em Porto Alegre foi através de um pedido de socorro da comunidade onde chegaram até nós e pediram para formar uma ONG que na época não era ONG era uma associação devido a dificuldade dessa comunidade que se sentia discriminada pela sociedade e com falta de direito na saúde falta de não ter direito ao posto não ser considerado uma cidadã porque não tinha um comprovante de residência a gente verifica que na periferia nas favelas nas vilas onde o estado ele ingressa na maior parte das vezes através só do seu estado opressor da sua mão policial vamos dizer assim mas não através de políticas preventivas ou de equipamentos as vezes as pessoas tem que se deslocar para ir para um posto de saúde muito longe da sua casa para ter acesso a um CREAS a ter acesso a um CRAS para buscar se inserir na rede de assistência social as pessoas tem dificuldade inclusive para acessar os equipamentos públicos porque isso também não chega lá as mulheres principalmente que são vítimas de violência vem aqui buscar acolhimento por que elas vem buscar o acolhimento aqui porque essas mulheres não tem a passagem para chegar até uma delegacia é mais fácil ela chegar aqui que aqui ela vai se sentir como se estivesse em casa vai ser bem recebida vai ser tratada de igual para igual o último racismo que eu sofri eu chorei mais de um mês eu me senti desprotegida eu me senti desamparada eu me senti mal triste chorei muito para mim o racismo ele está incluído em várias instâncias ser mulher ser negra um país machista duro cruel de que nos antepassados a mulher negra só servia na época da escravatura para com seu seio alimentar os filhos da sinhar e me parece que essa cultura está muito longe de ser abolida a abolição para mim ela não existiu essa dor é uma dor assim ó que ela até passa mas de vez em quando ela vem aí a gente passa a não se gostar a não se amar porque fere a gente parece que tu é que é culpada de ter acontecido aquilo contigo né é horrível parece que eu cometi uma coisa muito grave mas não sei o que o que que eu fiz eu não sei eu me orgulho de ser negra mas assim às vezes eu me sinto ferida porque às vezes não é uma palavra o olhar dói muito após ser acolhida aqui pela associação Vera resolveu transformar seu sofrimento em denúncia procurou a delegacia de mulheres mas a decepção foi quase tão chocante quanto a agressão tu até chega lá no delegado tu até chega lá no teu direito para reclamar ah não amanhã depois nunca te chamam e isso que eu abri um B.O. quando é que me chamaram nunca e nunca vão me chamar porque é uma negra conforme todos os estudos realizados as mulheres negras estão no topo da violência doméstica e do desemprego enquanto o assassinato de jovens negros dispara no país é evidente que um fenômeno está associado ao outro porque não investe mais e recursos para as mulheres amparo para que essas mulheres que sofrerem esse tipo de violência elas possam se recuperar porque uma mulher quando passa esse tipo de violência destrói toda a família o conceito dela a vida dela destrói todo porque que amor é esse que uma mulher pode dar para sua família para uma sociedade se ela foi completamente destruída quantas mulheres fazem registro são mortas toda hora toda hora as mulheres são mortas com violência das mais bárbaras e não acontece nada a violência sofrida por uma mulher branca e de classe média por exemplo ela vai ter um outro encaminhamento no sentido até da busca por parte dessa mesma pessoa de acesso a determinados locais a determinados órgãos enfim para fazer cessar essa violência em relação as mulheres negras a gente tem esses outros marcadores como os marcadores sociais também a questão da classe muitas vezes as mulheres tem dificuldade de acessar esses órgãos elas estão em locais em localidades residindo em localidades morando em localidades onde o acesso aos equipamentos públicos e aos órgãos públicos é de muita dificuldade e a mulher não consegue então buscar isso ela vai lá faz o BO volta para casa porque ela está desempregada ela já está fragilizada ela não tem recurso ela não vê saída ela volta para o lar porque ela tem um filho para sustentar aquele elemento ali é o que mantém a mulher na questão econômica as mulheres se sentem refém porque até então está toda uma situação psicológica das mais traumáticas que elas voltam para casa porque ah mas é melhor eu ficar em casa sustentando a minha família do que sair por aí quem vai amparar a mim e meus filhos quem a falta de políticas públicas de amparo as mulheres agredidas a falta de creches de educação e de informação estão na origem da explosão da violência contra jovens negros na associação as mulheres lutam contra a naturalização dessa tragédia por parte do poder público esses meninos não tem creches não tem SASE não tem nada então leva eles para esse outro caminho que até então se eles tivessem um olhar diferenciado para essa comunidade que pede socorro clama por socorro não teria seria uma comunidade de primeiro mundo esse índice de violência de prostituição e de morte de abuso que acontece todo dia isso também está focado na questão econômica da educação porque essas pessoas uma mulher que está bem preparada para isso é muito difícil uma pessoa se sujeitar a esse tipo de violência se não é às vezes a negra está lá barrendo o chão para o rico para o papai para o banqueiro que trabalha em banco acho que eles não viviam sem as negra mas as negra são rebaixadas para eles a gente não é nada entendeu mas se eles soubessem o valor que nós temos entende a nossa sociedade o valor é mais do que até mais do que eles porque a gente tem que falar mesmo conforme pesquisa divulgada pela FEA no último dia 15 de novembro a crise econômica agravou a desigualdade entre negros e brancos segundo o estudo de 2015 para 2016 a população negra perdeu mais empregos e mais renda do que a não negra a situação é pior para as mulheres negras que ainda enfrentam um outro problema o assédio dos patrões aqui tem vaga para tu limpar o chão já aconteceu isso comigo quando eu fui jovem também eu não tenho aí para limpeza tu tem aqui além de tudo ainda tem que enfrentar o assédio do chefe ah tem eu já passei caso de ter que sair do emprego porque eu era jovem bonita eu tenho que sair correndo eu a velhinha fugir e as outras que não conseguem fugir é as outras que não tem saída o que elas fazem para sobreviver então ainda assim aponta o governo como um grande responsável pelo índice de violência Tatiane Oliveira é filha de Vera e secretária da associação consultora de beleza neste momento está desempregada uma vez eu fui numa agência de emprego justamente foi bem colocado isso para mim tu é jovem tu tem um perfil para ser uma secretária uma ótima secretária escolar tu é jovem tu é magra e tu é bonita o rapaz entrou no escritório quando ele saiu de lá ele já entrou já veio com um olhar diferenciado para mim aí eu olhei para ele dali eu já senti já eu sabia o que era é porque eu sou negra né sou bonita sou jovem ok currículo era perfeito porém negra eu tenho atitude para fazer isso mudar no meu dia a dia para que eu consiga dar a volta por cima de toda essa diferença mas e aqueles que não conseguem ter atitude aqueles que não tem apoio e aqueles que não tem mais polaridade que não tem oportunidade porque o governo também não proporciona isso me entristece de ver pessoas como eu né que sofrem preconceito todos os dias que sofrem violência todos os dias e ficam com as mãos atadas né que não podem se defender sabe que não tem ninguém para encorajar e dizer assim vai que tu consegue vai por esse caminho qual é a tua maior esperança? a minha maior esperança é que os nossos governadores tivessem um olhar diferenciado aqui para a nossa comunidade tá que só basta eles quererem eles podem fazer uma grande transformação que é a nossa única esperança é a transformação nessa comunidade que as mães possam trabalhar que tenham um bom lugar para largar as crianças e retornar pegar e a educação também que isole mais para nós e veja a nossa situação que nós somos negras também somos pobres e a gente precisa não botar muitas coisas longe de nós onde nós não podemos ir levar a sua criança né numa creche que enxergue para cá também e aqui eu estou pedindo respeito respeitem a juventude respeitem as mulheres me respeitem a minha esperança é que nós negros fôssemos respeitados como gente como somos até os defeitos dela esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molha a caneta desafia vai dar mó treta quando disser que vi Deus ele era uma mulher preta eu faço a diferença de hoje termina por aqui mas você pode rever esta e outras edições no canal da TV Assembleia lá no YouTube então pode deixar a sua opinião ou sugerir temas no Facebook usando a hashtag TVAL faça a diferença até a semana que vem quando a gente volta com outro assunto que pode fazer a diferença na vida de alguém tchau Tchau